A CIDADE NO BRASIL O grande músico veio com a Jazz at Lincoln Center Orchestra, que é uma orquestra maravilhosa também de Nova York. Então há 30 anos que esse evento traz o melhor, realmente é um orgulho dizer que o melhor do Jazz mundial já passou por esse festival. Graças a esse festival eu estou conhecendo esse espaço maravilhoso chamado Cidade das Artes, que eu não conhecia, nunca tinha vindo aqui. E realmente é impressionante, é um espaço emocionante de se conhecer. Nós somos os artistas brasileiros que representam a música brasileira dentro do festival, que traz nomes da música internacional de todo lugar. A CIDADE NO BRASIL O Jazz é um estilo que eu gosto bastante, que tem uma magnitude técnica muito forte. Então para qualquer instrumento, qualquer músico é muito beneficente para os ouvidos e para a gente aprender mais sobre a música e a técnica dela. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL